Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo. Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1930. Aos seis anos já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário e aos 14 anos participou da restauração da Igreja de Brodowski. Sua carreira artística começou, de fato, no Rio de Janeiro, para onde se mudou aos 15 anos se matriculando no curso da Escola Nacional de Belas Artes. Aos poucos o artista deixa de lado as telas pintadas a óleo e começa a se dedicar a murais e a frescos. Os painéis foram pintados em nove meses. Antes de serem embarcados para os Estados Unidos, os painéis foram presenteados à ONU em 1956 e prontamente instalados em um dos pontos de maior relevância da série. Só o coração nos poderá tornar melhores e é essa a grande função da arte.